Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais esse vídeo aqui no canal da Natura e Plantas Vou mostrar aqui para vocês mais uma vinca que estava atacada por pulgões Que chamamos piolho de planta Eu usei um shampoo, shampoo que nós humanos usamos para combater lêndias e piolho Pode ser qualquer marca de shampoo, shampoo que combate lêndias e piolho Então gente, deu muito certo na minha planta Vou mostrar aqui atrás da folhinha para vocês como está super atacada E o resultado foi maravilhoso Vou mostrar aqui outra planta que estava atacada, outra vinca Porque a vinca se a gente regar bastante, ela acaba pegando esse tipo de fungo Mas como eu estava regando à noite, aí ela acabou pegando o fungo Porque à noite não é muito bom regar a vinca, tá gente? Aí eu vou mostrar aqui para vocês como eu fiz para combater Foi apenas misturado o shampoo na água Eu vou mostrar o resultado aqui da outra, como fica atrás da folha Depois que esses pulgões, os piolhos da planta que a gente chama Quando eles morrem, fica todo manchado de preta a folha Quando você fizer essa aplicação, lavar bem a planta, tá bom? E se possível, repetir no outro dia Não deixar a planta no sol para não queimar E se algumas folhinhas amarelar, é normal Mas a planta vai se recuperar muito bem E todos esses pulgões, esses piolhos vão morrer mesmo, gente Eu vou mostrar aqui para vocês depois como a plantinha está Depois que eu fiz essa aplicação, ela está bem saudável Está se recuperando muito bem A folha atrás fica toda manchada, vou mostrar aqui Olha essas manchas pretas Aí onde estavam sendo sugadas pelos piolhos, né? Pelos pulgões Qualquer shampoo, você compra na farmácia para piolhos Vou mostrar o que eu estou usando aqui para vocês Deltametril Não estou fazendo propaganda, tá? É o que eu comprei, não é caro Ele combate piolhos e lêndias E aqui você vai colocar só misturado com água no borrifador E aplicar embaixo das folhas e deixar a plantinha na sombra Depois da aplicação, três horas depois Você vai lavar a plantinha Aqui eu usei esse borrifador pequenininho Coloquei aqui um pouquinho de shampoo Aí eu coloquei água Não tem quantidade certa, né? Só um pouquinho de shampoo Mistura com água E faz a aplicação embaixo das folhas Na planta todinha Como ela está linda E eu vou mostrar aqui as folhas que foram atacadas Como elas estão manchadas Mas a plantinha está muito bem Como eu falei para vocês Aqui atrás fica assim, ó Fica preto Atrás fica todo preto As folhas que foram sugadas, né? Pelos piolhos Pelos pulgões Espero receber o seu like aqui no vídeo Para ajudar aqui o canal Comenta se você gostou E eu aguardo você até no próximo vídeo Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo